Em meio ao sertão marcado pela seca, vive em uma pequena casa um casal marcado pela fé e pelo amor. Um casal normal, se não fosse pela idade deles. Seu José Miguel Lúcio nasceu na cidade de Belo Jardim, Pernambuco, no dia 23 de julho de 1914, há exatos 101 anos. Já sua fiel companheira, Dona Rita Josefa de Jesus, nasceu na cidade de Serra Branca, na Paraíba, e na semana passada comemorou um século de existência. Dona Rita e seu José Lúcio estão juntos há 77 anos e são considerados o casal mais velho de Pernambuco. Ele veio pra lá, pra casa. Ele é de, né, dos brejos, do agreste. Após saiu de lá com medo... Belo Jardim. Belo Jardim. Saiu de lá com medo de uma pisa do pai dele, veio parar lá em casa. E foi? Ele ficou de lá mesmo, nós estamos juntos. Estamos juntos, não casamos. Graças a Deus. Casaram na igreja? É, mesmo assim. Casaram na igreja. Ficaram juntos, é, né, pá. Ficaram bonitinhos, não, né? Além de serem as pessoas mais antigas do estado, o casal ainda é o mais antigo de Pernambuco e já foi destaque, inclusive, em jornais da região. Dona Rita reza diariamente o texto ajoelhada. Nossa Senhora da Conceição, é quem protege a todos nós, a todos os seus filhos. Meu padre, o Cícero do Juazeiro, é quem protege a nós todos, né? Dona Rita faz questão de lembrar com alegria do seu estado de origem. Agora eu não me esqueço, não. De Paraíba em todo, em toda terra. A senhora é paraibana? Ela falou paraibana, todinha. Que foi aonde eu nasci, me criei e saí de lá um dia desse. Sou paraibana, sou paraibana. Você sente saudade? Grande, grande, grande. Não me esqueço daquele lugar lá, não. Seu Zé Lúcio, como é mais conhecido, se emociona ao relembrar seu passado. Você vai me levar lá um dia. O senhor já imaginou chegar a essa idade? Nunca. Nunca imaginou? Nunca. Não sei, até onde vou. Hoje, a maior felicidade do casal é ter a família por perto. A minha família, a minha felicidade, é meus filhos, é minha família, a minha família está toda ao lado da gente. Deu mais dele. Graças a Deus. Hoje em dia é muito raro acontecer isso, do casal viver essa idade toda que eles vivem, convém juntos. Analisamos que eles completam, já estão com 77 anos de casado, né? E foi pesquisado no Google, não vimos nenhum casal mais velho do que eles. Já próximo de irmos embora, Seu Zé faz um agradecimento à nossa equipe pela visita. É, né? Eu agradeço. Eu tenho que me agradecer, né? Só Deus eu quero e paga. Amém. Tchau. Seu Zé e Dona Rita são um exemplo real de que o amor e a fé são as únicas formas de viver bem e por muitos anos, independente das adversidades da vida. José Filho para a Rede Vida de Televisão. Amém.